Hoje a gente vai falar de um livrinho sobre um cachorrinho. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar as aventuras do Rover, o Cachorrinho Trapalhão, já peço que dá o like, se inscreve no canal, do lado, já clica no sininho, já fica de olho nas notificações. E antes de tudo, taca aquele emoji bonito, aquele emoji de cachorrinho aqui que fica legal. Põe aí seu ponto, sua letra predileta ou um emoji e bora pro vídeo. Aqui no TT a gente já tem um vídeo falando tudinho sobre o Roverando ou Roverandon, que é o TT 335, que o Sérgio contextualiza, explica como foi escrito, a data, alguns detalhes. Então você vai conferir aqui na descrição. No resumo, o Rover era um cachorrinho, um filhote preto e branco, malhadinho aí, que estava brincando no quintal de casa com a sua bolinha. Até que então apareceu um mago e ele arranjou uma encrenca com esse mago. E aí a gente tem uma série de eventos que acontecem por causa dessa pequena briga que o cachorrinho arranjou. A história original foi contada para o Michael, que era o filho do Tolkien que tinha perdido um brinquedinho na praia, que era esse cachorrinho. E aí o Tolkien falou, olha, vou te falar a verdade, não era um brinquedo, era um cachorro de verdade que estava enfeitiçado. E aí sim a gente acompanha as histórias do Rover. Só que em 1927, dois anos depois, o Christopher Tolkien já era mais velho, já era maiorzinho e escutou também a história. Só que até então o Tolkien não tinha colocado no papel. Então em 1927 o Tolkien começou a colocar no papel para acabar com essas incongruências entre a original de 1925 e essa de 1927. Fez duas aquarelas, inclusive uma das aquarelas é que é o fundo do mar, onde o Rover também nada. E fez uma que é uma casa, aonde teoricamente o Rover teria começado suas aventuras. Teoricamente por quê? Porque ela é anacrônica. E parte dessa aquarela está na lombada do livro e eu vou explicar para vocês o que tem aí de anacrônico, que é bem interessante. Então, como a original era de 1925 e o Tolkien na época só fez os desenhos preto e branco para o Michael, e aí em 1927 ele começou a escrever e fez aquarela, começou a virar uma bagunça. O Tolkien ao longo da vida foi revisando essa história e no final das contas acabou não publicando, porque ele tinha outros trabalhos, seja do legendário ou de traduções. E esse livro só foi publicado em 1998, depois da curadoria do casal Wayne de Hammond e Christina Scull. Então o livro demorou 73 anos, desde a sua versão original até ser publicado em 1998. E por que não é mais Roverandon, com M no final e é só Roverando? Vamos ver o que o próprio livro nos diz. É dito. O nome deste livro em inglês é Roverandon. Uma mistura de Rover, nome do cachorrinho que significa algo como andarilho, e Brandon, casual, sem rumo. Para esta tradução escolhemos o nome Roverando, porque o personagem anda muito e sem rumo. Assim o nome dele mantém o sentido que o autor pretendia no original. Eu acho que tem tudo a ver, porque a gente tem aqui em português, né, Fernando, por exemplo, Roverando. É uma terminologia que a gente está acostumado no português e tem tudo a ver de andando, correndo, voando. Então está super legal. Eu adorei essa ideia aqui. E por que isso? Porque esse livro tem aquela conotação que a gente também encontrou aqui, no Cartas do Papai Noel e no Senhor Boaventura. Onde ele não é feito para nós do fandom que estamos acostumados a fazer os estudos e ler os apêndices. Não. Isso aqui sai pelo selo infantil da editora, ou seja, ele quer pegar a criançada mesmo. Ali entre 9, 13, até 9, 14 anos é o mais indicado para esse livro, né? Mas, obviamente, que nós adoramos da mesma forma e eu estou me divertindo muito nessa releitura da obra. Agora, falando da tradução, essa tradução ficou a cargo da excelente Rosana Hills. A Rosana Hills faz parte de um grupo seleto, do qual o Ronald Kirmese faz parte também, que é aquela primeira leva, aquele primeiro grupo de leitores e entusiastas de Tolkien. Muita gente fala, ah, mas eu não sei quem é, mas ela estava na fila do pão do Tolkien muito antes da gente chegar, e muito antes de eu pensar em ler Tolkien. A Rosana Hills é uma autora de livros infantis, infanto-juvenis. Ela é roteirista de HQ, inclusive para a Disney ela já fez roteiros. Ela também foi roteirista de programas de televisão, grandes programas de televisão, em especial na TV Cultura, sempre baseado nessa questão mais fantástica, mais infantil. E ela tem mais de 150 trabalhos publicados, ou seja, ela manja muito de literatura, além de ser multipremiada, inclusive com o prêmio Jabuti, o maior prêmio da literatura brasileira. Rosana Hills fazia parte do primeiro Conselho Branco, o original, porque antes o Conselho Branco se chamava Sociedade Tolkien Brasileira, deu uma tretinha com o nome aí, virou Conselho Branco, o Conselho Branco depois deu uma afundada e agora está renovando as suas tocas e tudo mais. Então agora o Conselho Branco que nós temos hoje, que organiza todas as tocas oficiais da The Tolkien Society aqui no Brasil, com o grande expoente sendo o Eric Carvalho da toca Rio de Janeiro, mas a gente tem várias tocas ao redor do país, o Conselho Branco é quem organiza isso. E a Rosana Hills é do original, quando nem Conselho Branco chamava, quando era Sociedade Tolkien Brasileira. Ou seja, tem muita história. Desde aquela época até hoje, o seu apelido é Shilob, ou seja, Laracna. Tenso, hein? Pois é. Inclusive, os seus endereços na internet são arroba rosanashilob. Eu vou deixar alguns endereços aqui do Twitter e do blog dela para vocês conferirem. Além de tudo isso que eu falei para vocês, dela ter feito vários roteiros e obras, ela tem também outras coisas no seu currículo, como ela fez também jogos de RPG, inclusive para empresas grandes, como a Devir, por exemplo. E ainda pela Devir, ela é uma das organizadoras desta obra aqui, As Senhoras dos Anéis, que está fora de catálogo, que é uma obra que compila a maior parte das mulheres nas obras de Tolkien, em especial nas três grandes obras, Silmarillion, Hobbit e O Senhor dos Anéis. É composto por 24 autores, sendo 23 mulheres e um homem. E a Rosana Hills é quem está na capa, porque ela foi a organizadora. Então qualquer dia aí eu faço a resenha desse livro aqui, que está fora de catálogo, mas é bem bacana. Atualmente, Rosana Hills também participa de alguns grupos de discussão e de estudos acadêmicos sobre a obra de Tolkien e literatura fantástica. Agora que você sabe tudo sobre a tradução e a tradutora, vamos olhar esse livro que está uma graça. Então aqui nós temos a capa do livro mesmo. Ele é um formato pocket muito bonitinho. Essa imagem aqui chama-se Paisagem Lunar. Ela é de 1925. Só que aí o Alexandre Azevedo, que foi o designer que fechou essa capa, ele deu um ganho de cor. Então a gente tem mais azulado, mais esverdeado. E aqui a gente também consegue observar o planeta Terra. Essa região é a região dos sonhos da Lua. E aí tem uma estrelinha também. Então tudo isso vocês vão identificar quando acompanharem a narrativa. Mas por que existe esse local aqui dos sonhos das crianças? Então a gente tem aqui um Soft Touch, que é aquele material gostoso que a gente observou em Senhor Boa Aventura e no Cartas do Papai Noel. E aqui na lombada nós temos a indicação do monograma, nome do livro, um ícone, que é um cachorrinho, nome do autor e o selo infantil da editora. Na quarta capa nós temos em baixa opacidade com filtro em azul, mais uma aquarela do Tolkien. Só que nessa vez essa é a aquarela mesmo, de 1927, que é o fundo do mar e uma mini sinopse. Ele tem fitilho azul, que é muito bonitinho, tudo no Soft Touch, a capa, a lombada e a quarta capa. Então ele tem um toque gostoso, capa dura. E aqui eu vou explicar por que esse cachorrinho aqui não é o Rover. Esse cachorrinho marrom aqui está dentro de uma incongruência do próprio Tolkien, que vocês vão ver aqui numa versão que tem em todos os estudos. Aqui nós vemos a capa antiga da WMF, a versão que tem a ilustração do John Howe, com o dragão, o cachorro da lua e aqui o Roverando. Essa edição tem aqueles extras que eu falei. Então se vocês verem aqui no marcador, tem esse volume de conteúdo antes de começar o livro. Então o livro começa aqui, mas antes disso a gente tem um volume de páginas aqui expressivo de estudo, que a gente não tem nessa versão. E ao final também nós temos novamente mais um volume de páginas. Então o que nós temos no Roverando hoje é esse miolo, sem o começo e sem o final, porque ele não seria interessante para o público infantil. E nessa parte daqui que eu estou falando do estudo, o que acontece? Aqui você tem toda uma contextualização que o Wayne G. Hammond e a Christina Scholl fazem das ilustrações e aquarelas, em especial de uma chamada a casa em que tiveram início as aventuras de Rover como brinquedo. E aí isso está se referindo a uma aquarela de 1927 que eu comentei para vocês, que é essa daqui. Nessa aquarela aparecem alguns animais, inclusive dois cães. E esse cão aqui, esse cão caramelo, foi para a lombada do livro, como na gringa já tinha usado. Mas não, não é o Rover esse cachorrinho aqui. Porque o Rover é preto e branco e essa aquarela do Tolkien, ele mesmo parece estar se confundindo, ele é anacrônica. Então só para vocês entenderem que essa edição tem todos os extras, adendos, notas e estudos, e essa daqui realmente é só para criançada. Então para vocês identificarem a diferença de conteúdo também. Bem, então agora manuseando aqui, a gente pode ver que ele é bem bonitinho, é o primeiro livro Pocket que a gente tem da coleção do Tolkien. Quando a gente abre, a gente tem aqui uma folha de guarda bonitinha, que ela é azul, com um salpico branco e algumas estrelas em destaque. Aqui embaixo a gente tem como se fosse uma parte da paisagem lunar. Essa folha de guarda é bem gordinha. Aqui com aquela fonte do Sr. Boaventura, bem alegrezinha. E aqui a tradução da Rosana Hills, como citado já contextualizado. O livro é dedicado a Michael Tolkien, de 1920 a 1984. Nós temos uma introdução da edição brasileira. E aqui a gente tem uma folha de abertura que é bem bonitinho também, com estrelinhas, o planeta Terra. E nessa introdução da edição brasileira, a gente tem aquela indicação do nome que eu li para vocês, como é que ficou, porque está roverando agora. E aí o livro de fato começa. E aí o livro vem transcorrendo. Ele tem pouquíssimas ilustrações, porque as originais mesmo do Tolkien são só duas preto e brancas. E aí as aquarelas depois apareceram com as versões que ainda são conflitantes, como aquela própria aquarela onde o rover começa a sua aventura como brinquedo. Então o livro vem vindo, tem uma ótima mancha, uma letra bem confortável. Ele tem umas estrelinhas aqui, a fonte é bem bonitinha. É super gostoso de ler e você vai desenvolvendo a leitura tranquilamente, sem nenhum adendo. Então aqui a gente tem a folha de guarda, a quarta capa, e ele é bonitinho. Muitas pessoas pediram para fazer o comparativo do tamanho desse daqui com o gringo e com Aventuras de Tom Bombadil, que nós temos ainda da Celo Martins. Eu vou mostrar para vocês. Esse daqui é o box Tolkien Treasury, que tem o meu unboxing aqui no canal de quando eu ganhei. E, obviamente, o roverando é inspirado nesse daqui. Tirando aqui o roverando, nós vamos ver se eles têm similaridades. Eles têm que primeiro é a paisagem lunar mesmo, só que uma original do Tolkien, sem grandes ganhos de cor, e aqui a nossa ficou mais viva. Acima nós temos uma padronagem do próprio Tolkien e a indicação que foi editado por Christine Skoll e Wendy Hammond. Atrás nós temos a ilustração do Dragão Branco da Lua, aqui a Terra ao fundo. E ele é com Dust Jacket, ou seja, você tira ele, sai a Dust, e ele fica com essa capinha aqui. Então, o sistema é igualzinho de informações na hierarquia. Aqui a gente tem um hot stamp com papel tecido e na brasileira a gente tem ela na mídia mesmo. Aqui a gente tem aquela ilustração que eu mostrei para vocês, do cachorrinho que foi usado na lombada. Mas tem muita gente que acha que o roverando é esse daqui, é esse cachorrinho malhado aqui. Mas ainda assim eu não confio não, porque isso aqui não teria nexo, é incongruente mesmo. Ele está muito grande, ele é um filhote. O Tolkien estava bem desconectado quando fez isso daqui e acabou ficando. E aqui a paisagem lunar. De resto não tem muita coisa, é bem semelhante. A gente tem a introdução aqui e aqui a gente tem as notas. Então, na versão gringa, mesmo sendo desse tamanho, nós temos as notas e a introdução. Então, o livro em português, ele tem basicamente o mesmo tamanho do Tolkien Treasure, mas não tem os conteúdos. Não porque não caberia, mas porque a editora acha que não teria pertinência para as crianças. Então é exatamente do mesmo tamanho do Tolkien Treasure. E para fazer mais um outro comparativo, eu vou colocar aqui Aventuras de Tom Bombadil. E aqui está o Aventuras de Tom Bombadil, que tem a resenha aqui no canal que eu fiz. Esse aqui é da Silo Martins. Ele é um dos poucos livros que está na Silo Martins ainda. Que ele é, sim, também um tamanho Pocket, só que ele não tem a lombada canoa. A lombada dele é reta, não é arredondada. E ele tem o mesmo tamanho também, a mesma altura, certinho. Só que a ordem das informações é diferente e ele é mais gordinho mesmo. Então a gente tem uma diferença de lombada aí. Vou colocar o Aventuras de Tom Bombadil do lado desse daqui, o Gringo. Então esse daqui é o Aventuras Gringo, do Tolkien Treasure, e ele entra aqui também. Então fica bem parecido. O legal é que os dois próximos livros de Tolkien, que são Infantos de Venice, que vai dar sequência no Roverando, ou seja, Mestre Gil e o Ferreiro de Bosque Grande, vão fazer conjuntinho, vão fazer um trio com esse Roverando aqui. Então vai ficar bem parecido com esse box aqui. Tá uma graça, né? Eu adorei esse formatinho, acho super apropriado para as crianças, em especial de 9 a 14, mas com certeza vai agradar mais novos e nós que somos adultos. Esses formatos vão sempre prezar pela experiência da criança. No caso das Cartas do Papá Noel e do Sr. Boaventura, tinha que ser grande para que você realmente tivesse as ilustrações bem grandes. Nesse caso, numa história pequenininha, você vai fazer ele conjuntinho, ele fica no tamanho Pocket, como é na gringa, e também vai fazer conjunto com os que ainda vão vir, né? Lembrando que todos esses livros, no futuro, a própria editora já falou que vamos ter essas versões, esses mesmos livros, com as versões estendidas, ou seja, com os apêndices, com as notas introdutórias, com notas de tradutor, com todo tipo de adendo que a gente já acostuma. Então a primeira versão vai ser a versão infantil e depois a versão fandom. Se você quiser ajudar o TT, já sabe que tem várias maneiras. A primeira, curtindo, comentando e compartilhando. Deixe aquele seu emoji, aquele ponto, aquele comentário bonito para ajudar na relevância. Segunda forma, comprando seus livros pelos nossos dois links, seja na Amazon, com os nossos links aqui no blog, ou na nossa page exclusiva dentro do Submarino. Você também pode assinar a Amazon Prime Video aqui embaixo com o link do TT. Todas essas compras com zero custo extra. Você ajuda o canal sem custo adicional. A terceira forma de ajudar, sendo um padrinho ou uma madrinha, o link está aqui embaixo. E também você pode fazer legendas para o TT em português ou em inglês, sendo um legendário ou uma legendária do TT. Fale aqui embaixo com o Gustavo Fritz, em que a gente dá acesso aos surdos e aos gringos e bora conquistar mais pessoas ao redor do mundo. Que tal? Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. NAMÁRIÉ